Peguei na direção do prédio. Peguei um cara lá em cima. Peguei, tá gravado. Boa! Olha o ataque, pode falar. Nossa, mano. Aí sim. Boa! Muito ruim, eu tô muito ruim. Vou levar o bar básico, cuzão. O cara se fodeu, ele me levou pra base. Aí eu fui sem atirar e soltei o baralhador. O cara pensou o quê? Ele morreu, canchera, se fodeu. Aí fez manobra fácil. Tá caindo o prédio? Tem, tem, tem. Vou voltar lá agora. Peguei. Peguei os dois. No finalzinho ainda. Se não fosse o Grausso, teria feito barra zero, né, mano? E é isso aí. SMK na fita. Olha o PH, puta que pariu. Ele tá com nós.